A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá uma quebrada aqui O que será a CIDADE NO BRASIL M período. CIDADE NO BRASIL Oss papá A CIDADE NO BRASIL A porta sai vazado. É isso que eu sempre preferi. Enquanto estiver no óculos, não chegar nem perto dela. Música Como sabe o que a gente pôs aqui? Bevelyn Hills. Estamos indo para... Bevelyn Hills. Estamos indo agora pra Nova York, depois de fazer conexão em Nova Jersey. Que anel ai? Oi, do Beleza? Tá maluca, velho. Ainda até pra regular aí. Funcionais seguintes, cara. Dar um jeito pra cacheta não é possível, mano. Como foi esse jogo aí? Nove cartas, você tem que fazer três trincas. Claro. Aí que você quer despachar, você coloca ali. É, você compra uma e despachar uma. Obrigado. Famoso. E jogo fina aqui. Fita, velho. Vai caprichar aí no céu. Filhado, né? Eu quero seis. Muito corajoso. Ele pegou uma, pega a outra logo. Pega a outra. Já tem. Já está difícil aqui, ó. Isso aqui é de fogo, né? Isso aí é de fogo, hein? Quem quer oito mora dessa? Quem quer oito mora dessa, cara? Isso aqui é boa pra ele, mas eu vou ter que segurar lá. Isso aí. Quem quer seis mora dessa, rapaz? A grita acertou? Ele jogou teu problema. Eu pensei que era o 10 por seu. Quem marcou, marcou o corpo grande. Caralho, ó. Ah! 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 Não, 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 não. Um toque na bola, um toque na bola, fazendo o rodo sem quebrar, sem quebrar. 15 segundos, vamos, 5, 5, 4, 3, ... Tá bonito aqui. Nino, consertou, hein? Quebrou, quebrou. Vai, vai, tem uma chance, tem uma chance, uma chance. Deu mais pra cima! Deu mais pra cima! Deu mais pra cima! Deu mais pra cima, deu mais pra cima! Deu mais pra cima! Não tem aqui, Marquinhos! Não abre essa roupa, eu sou o Marcelo desse ano! Caralho, Marquinhos! Ei, o Willi! Caralho, ele aqui! Vai com o professor lá! Passe bom! Passe bom no pé! Passe no pé! Passe no pé! Passe no pé! Vai no gol. Vamos aqui! Vamos aqui! Fecha, fecha! Fecha, fecha mais! Fecha mais! Fecha mais! Fecha mais! Fecha mais! Fecha mais! Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, oito, oito, seis, oito, oito, oito! E aí, rapaz! Pensei! 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 Bora, bora, bora! Uma, uma, uma! Juta, fiado, junta! Pensei, rodou! Se mexe, rodou! Ei, valeu! Faz o gol, Daniel! Tira de metade! Juta, mais! Juta, mais! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Aí, dois, só que ela! Gane! Gane! Boa, dois! Boa, dois! Boa, dois! Boa, dois! Boa, dois! Caraca, velho! Vira, Daniel! Vira, Daniel! Viu? Chegamos! Vai, dois! Vai, dois! Vai, dois! Vira, dois! Vira, dois! Vira, dois! Vira, dois! Demora mais, Luciano! Vira, dois! Vira, dois! Vira, dois! Vira, dois! Vira, dois! Vira, três! Vira, três! Um minuto, quatro, três, verde! Quarta, três! Cinco até, ô, Léo! Quatro, quatro, três! Vira, dois! Vira, dois! Faz o gol! Não, 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 não! Caralho! Que passe do caralho! Vai, Moê! Ganhar tempo! Ganhar tempo! Vira, Moê! Vira, Moê! Vira, Moê! Ganhamos quatro a chão pra assistir! Ganhamos cinco a chão de novo! Viu, tá aí! Fica embaixo também! Bota embaixo também! Que é esse, Marquinho, oi? Que é esse, Marquinho, seleção? Quem sem Marquinho? Tira o 10 sem fazer nada, hein? Acabou a hegemonia do time de colheiros? Cara, o time de laranja é muito ruim, cara! É, com todo respeito, tem uns jogadores ali, mais ou menos, que... Poderia agregar o nosso time ali, mas, pô, tá mal, tá mal! Eles ganharam duas de sorte aí da gente!